Essa é a segunda internação desde que descobriu a doença. Há um ano e meio, ela nunca tinha feito exame. O primeiro já deu positivo. Foi um baque. Foi um baque, mas está correndo bem agora. A mulher de 39 anos é casada, mas o marido não tem o vírus HIV. Ela já teve outros relacionamentos e, admite, não se preveniu. Como é que você pode ter pegado o vírus? Você já parou para pensar sobre isso? Não sei, não. Se realmente não se lembra. Não. A expectativa de vida de um paciente com AIDS hoje, tomando direitinho os remédios, é igual à da população que não tem o vírus. O soropositivo hoje pode morrer de velho. O tratamento mais eficaz fez as pessoas relaxarem com o uso da camisinha. Isso principalmente no Brasil. Enquanto no resto do mundo teve redução de 11% no número de infectados, aqui teve um aumento de 3%. Em Goiás, nos últimos 10 anos, foram registrados 5.390 novos casos, quase metade na faixa etária que vai de 20 a 29 anos. Estão infectando com HIV devido à negligência das medidas de proteção, tanto no uso do preservativo, como medidas medicamentosas que podem ser usadas após um ato sexual de risco. Não sei, 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 não sei